Meninas, babem na coleção outono-inverno da Lefe Calçados. Daiane, é um modelo mais lindo que o outro. Olha este, ankle boots. Isso, novidade de lançamento outono-inverno. Tem saído muito aqui na loja. Os clientes têm procurado bastante, porque ele é bem versátil. Tem neste modelo e neste com amaril. Isso, que é o mais esportivo e numa cor neutra. Ai, que fofo. Um mais lindo que o outro. Eu gostei também dessa linha. É uma linha muito extensa da Lefe. Exatamente. Essa é uma linha mais social. As clientes que ainda gostam do estilo escarpão ou meia-pata. Sempre com um salto elaborado, dando um diferencial nos sapatos. E deve ser super confortável. É muito confortável. Bem, né? Olha, este com detalhe com uma pedra. E um aplique, tá vendo? O dourado, né? O dourado, muito fino. Que dá uma elegância. E ligante. Depois tem a linha um pouquinho mais, um salto um pouquinho menor. Este é o salto vírgula, né? Este salto vírgula tem fazendo bastante sucesso com a gente. São os pepitos, né? Com nova coleção, novas cores. Este também, olha, com laço, com pelo. E essa aplicação da pele para o inverno, que usa muito, né? E sapatilhas. E uma mais linda que a outra. É. Agora, olha. Esse é o modelo bailarina, né? Toda trançada atrás. Que é para agradar os vários tipos de clientes que têm pedido. Desde as nossas clientes mais mocinhas, até as mais senhoras. Procura um modelo diferenciado. Agora, tem como não comentar com as amigas? Não indicar para as amigas da Lef, da Ione? Com certeza. Quanto mais indicação, mais desconto. E aqui na... Porque aqui na da Lef você tem desconto quando você indica, né? É atenção boca a boca. É. A cliente que vira até a loja, ela tem os 5% de desconto que a loja já oferece. E cada indicação que ela fizer, ela ganha mais 5% de desconto. Para você ter uma ideia, tem cliente aqui já com 15% de desconto, né? Exatamente. Ó, quem sabe você já não tem isso? Você não sabe? Vamos checar. É verdade. Confira com a gente aqui no ato da compra. A gente já bate o valor do desconto e a cliente pode levar um, dois, né? Ó, e não tem como não indicar porque além de lindos os calçados da Lef, eles têm preço. Como, por exemplo, uma sapatilha assim, em couro, de excelente qualidade, presença. Quanto, Daiane? 96 reais. É barato. Com 5% de desconto, sai por 92 e ainda a gente parcela, Rosana. E se ela tiver 10% de desconto? A gente já abate no desconto e ela vai levar a sapatilha, né? Metade do preço. Tem como não indicar a da Lef? Tem como não se apaixonar pelos modelos da da Lef? Não tem, Daiane? Renovando, né? Ai, da Lef Calçados, aqui em Piracicaba, na Alfredo Guedes, esquina com a 15 de novembro. Depois tem no Shopping Rio Claro, Camboriú. E tem Marília. E acessa o site também da Lef Calçados, que tem em Jaú também. É, com certeza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.